Olá, meus amigos, tudo bem, meus amigos? Estamos aqui de volta de novo, gravando mais um vídeo pra vocês, que eu sei que vocês merecem, que estão participando desse vídeo maravilhoso, e está aqui no ar o canal Dando Risada. Pois é, o canal Dando Risada, você tem que fazer o vídeo Dando Risada, não é? Pois é, galera, então, estou aqui mais uma vez, e eu quero dizer pra vocês que agora eu vou fazer aqui um grande... Não é desafio, é porque eu gosto. É um... tipo assim, um grande mistério, vamos dizer assim. Não sei se vocês comem esse... vamos dizer assim, esse produto que eu vou fazer agora. É comer não, vamos supor, beber, né? Beber. Eu... eu sempre eu gosto, eu gosto esse... vez em quando eu tomo. É... dois, três, um... Mas eu quero dizer pra vocês que... que é bom. De vez em quando a gente fazer um... um vídeo desse bom pra vocês, né? É... Então, estamos aqui... É... cheio de alegria, maravilhoso. Deixar que essa janela que ela tá dando um... Pois é, galera. É... Então, é... eu vou... Tipo assim, eu vou fazer já esse... Esse, vamos supor, desafio pra vocês. Não desafio não, é uma coisa que eu gosto, né, galera? Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, né? Ovos. Esse aqui, galera... Esse aqui é um... Uma coisa que sempre eu gosto de beber. Duas, três... Ixi, é nojo. Não, eu gosto. Gosto demais. Gosto demais. Produto maravilhoso. Sempre... Sempre eu faço esse... Esse trem aqui pra mim comer. Vez em quando. É... Às vezes vocês podem pensar aqui... Vocês podem pensar aqui... Que não é... Eu vou quebrar um aqui, ó. E botar aqui dentro pra vocês verem, ó. Vou ver a zoada aí, né, galera? Ó. Viu aí, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Ovos. Que é bom demais, galera. Bom demais. Aqui, ó. Vocês gostam? Beber isso aqui, clube? Vocês gostam de beber isso aqui, clube, galera? É... É uma coisa boa. Eu gosto disso aqui. Aqui, ó. Vendo aí, ó. Aqui, ó. Ah! O outro, não vou beber, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? Ó. Tá vendo aí, então? Ó. Aqui, ó. Gostoso demais. É. É... Viu, galera? Canal dando risada. TV. Dando risada. TV. Dando risada. TV. Vocês estão vendo, né, galera? Então, aqui, ó. Dois. Ou vocês querem que eu bebo mais um? E esse aqui é forte, galera. Porque tem muita caloria. Caloria demais. Então, tipo assim, aqui é um vídeo bom. Que a gente sempre... É... Eu gosto de fazer, né? Eu não tinha feito ainda, não. Mas esse aqui é um vídeo novo. Vídeo bom de... De... De a gente fazer. Tem pessoas que, às vezes, gostam de... Fazer desafio com... É bebendo queboa. É... Bebendo... Pingas. Coisas assim. Se estranha, galera. É... Sei lá. Não tem nada a ver com isso, não. Mas... Quem faz seu desafio... Mas esse estranho é pra... É pra próprio se matar. Porque você vai beber uma queboa. Vai beber um detergente. Vai beber uma cachaça. E até mesmo você tá ativando as crianças. As pessoas. Fazer isso. Você tem que fazer um desafio. Beber aí dez ovos. Cinco ovos. Beber aí um... Um litro de suco. É um... Sempre uma coisa que... Que vem com o ver ao corpo da gente. Pra... Não alimenta a coisa. Não uma coisa pra gente se matar. E... E matar os outros. Porque se eu ver você fazer um desafio desse. Se eu for querer tentar fazer também. Ah, não. Você não é menino não. Você não é criança não. Não. Mas às vezes a gente fica curioso. Pra fazer. Não é verdade? Aí então a gente vai querer fazer. Aí às vezes quebra a cara. Às vezes até dá um problema. A gente vai... Morre. Vai pro hospital. Então é sempre tem que fazer uma... Um... Um... Esse aqui não é desafio. Ninguém mandou eu fazer desafio. Isso aqui eu... Eu... Sempre eu faço essas coisas aqui. Eu bebo aqui sem fazer o vídeo, sabe? Mas hoje eu senti de fazer esse vídeo pra vocês bebendo. Bebendo ovo. Que nem vocês vão ver aqui, ó. Que é dois. Vezes quando eu bebo dois, bebo três, quatro. É assim. Vezes em quanto. Minha vitamina. Até pessoas que bebem... Vai na farmácia ou compra uma vitamina. Não. Minha vitamina é essa aqui. Todo dia. Dois, três ovos. Então, tipo assim. É uma coisa que você tem que fazer de... Pra... Pra agradar a galera. Agradar o povo. Valeu, galera? Então tá bom, galera. Eu vou... Terminando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like lá. E... Se inscreva no meu canal. Ok? Faça isso. Tá bom? Se você gostou. Se inscreva. Lá no canal. Dando Risada TV. Ok? Dando Risada TV. Um abraço, galera. Um abraço. Um abraço, galera. Tchau. Com Deus.